O que eu digo aqui é o encontro na vida de Ana é visão espiritual e todos nós precisamos ter visão espiritual, nós precisamos buscar visão espiritual da parte do Senhor, porque quem tem visão espiritual olha pra prova, olha pro momento difícil, só que quem tem visão espiritual não olha só pra provação, não olha só pra humilhação, não olha só pra dificuldade, quem tem visão espiritual olha também e vê pelos olhos da fé depois da provação, depois da dificuldade, depois da humilhação, porque quem não tem visão espiritual só olha pra dificuldade, só olha pra provação, quem não tem visão espiritual muitas vezes não vai entender o trabalhar de Deus, mas quem tem visão espiritual sabe que depois do deserto, que depois do Jordão tem a terra que normalmente leva a tua vida, tem a terra preparada para te receber com honra, eu não sei se alguém está entendendo, mas Deus está dizendo, tem pessoas que nesse tempo eu vou abrir a tua visão espiritual e vou começar a te mostrar no mundo espiritual aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, eu vou te revelar algo extraordinário nesse tempo, Jesus vai te visitar na tua casa, Jesus vai te visitar na tua casa, Jesus vai te visitar na madrugada, Jesus vai te visitar no teu lar e Ele vai abrir a tua visão espiritual e tu verás depois da prova, tu verás depois da dificuldade o que Deus tem preparado para a tua vida.